Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, se você ainda não for inscrito, se inscreva, comente, dê like, compartilhe e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, tá bom? E o vídeo de hoje vai ser a compra do mês. Se der, eu filmo lá, tá bom pessoal? Para vocês verem o preço da cesta básica. E se não tiver muita gente, aí eu filmo para vocês. Se não, quando eu chegar, eu mostro para vocês o que a gente comprou, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo. E aí Olha aqui pessoal, daqui é... É para os meus amigos, familiares do interior. Olha aí o preço da goiaba, ó. Olha o preço da goiaba aí, no interior extraga, faz lama, né? Ó pessoal, terminamos aqui a compra, finalizamos a compra. Agora vamos lá passar na caixa. Aí quando a gente passa lá, eu vou mostrar para vocês o quanto que deu. Que tudo é caro, Jesus, meu Deus do céu. Então, vamos que vamos, vamos lá. Oi pessoal, vamos lá. Chegaram em casa. Eu já arrumei aqui para mostrar para vocês o que a gente comprou, tá bom? Vamos lá, começar aqui pela verdura e frutas. Aqui ó, a gente comprou cenoura, limão, pimentinha, tomate, duas mandas, abacate, maçã, uma banda de laranja. 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 Uma banda de laranja. Uma banda de melancídeo, desculpa. Laranja. Aqui tem batata. Gente, eu não resisti não. Eu sou do interior, né? Olha aqui ó, eu não resisti não. Tive que comprar duas goiaba, que eu gosto muito, pessoal. E uva. Aqui duas polpa de fruta, uma de graviola e outra de manga. E dois frangos. Aqui tem asa, né? Duas asas que a gente comprou de frangos. Duas não, três. Aqui coxa de frango. Coxa sobre coxa, na verdade. E mocotó. Para comer feijãozinho, né? Que é uma delícia. Aqui comprando um tabaqui pra gente comer assado amanhã, que é domingo. E aqui dois cheirovelos. Pra fazer vinagrete e colocar no cozido também. No peixe cozido. Que é uma belíssima. Então, vamos aqui. Aqui, comprando duas torradas integral. Que aqui gostaram muito. Os cuecas gostaram bastante. E aí comprando uma batata pra... Que a gente vai fazer um... Uma macarronada, né? Aí eu tenho a batata falha. Aí aqui, uma conserva que a gente comprou. Um litro de óleo. Um vinagre. E dois cremes de leite. Dessa marca aqui. É... Pira com iuba. E um creme de leite. Esse aqui que a gente comprou. E aqui vem... Esse biscoito aqui. Que os meninos gostam também. Uns cuecas. Comprando uma caixa de... De chocolate. Mais outro biscoito aqui. Esse aqui é pro Vinicius. Olha o bicho, que os meninos gostam muito de bicho também. É... Esse aqui... É o que... Eu gosto muito desse chocolate aqui. Aí aqui... É... Tem da Mônica. A gente comprou pro... O que é pequenininho. E... Leite. E aqui vem... Mais biscoito, né? Esse biscoito aqui. E esse outro... Esse outro biscoito aqui. Que eu fiz isso. Esse biscoito ele gosta. E... Uma... Uma guma. Que eu comprei pra fazer tapioquinha. Eu também de manhã pra tomar café. Eu gosto de fazer... É... Tapioquinha pra tomar café. Tapioquinha fica uma delícia. Aí eu comprei desse... Macarrão parafuso pra... Pra... Fazer sopa. Aí aqui... Tem... Presunto. Aqui queijo. Queijo... Queijo mussarela. Aqui tem... Mais leite também. Aqui embaixo. Aqui a gente consome bastante leite. Essa compra é pro mês todo, tá pessoal? Que a gente faz. O mês todo. Aqui... Quatro pacote de... 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 De café. Aqui... Comprei quatro garrafinhas de... Daquela água... Que vem com... Um limão. Que eu acho uma delícia. Do... Duas... Dois pão de... De forma que a gente comprou pra... Pra as crianças fazer... Fazer... Pão... É... Como é? Meu Deus. Misto, né? Ou sanduíche. Aqui... Duas bilates de botou. Pra gente tomar café. Uma manteiga deline. Pra fritar o ovo. E outra manteiga pra comer com pão. Aqui... Mais... É... Presunto, né? É... É... É mortadela defumada. É mortadela defumada. Três filhos de feijão. Aqui... Arroz. Então... Três filhos de arroz também. Açúcar. É... Bolacha de creme frágil. Que a gente compra o menino. Tomara e café de manhã. Aqui... A farinha que a gente compra. Olha aqui, pessoal. Pra vocês verem que aqui... É... Paraense e amazonense. Olha só essa farinha que a gente compra. E... Às vezes nem chega a dar pro mês todo. E... Aqui é... É milharina de flocos, né? Que a gente compra. É... É... Pra comer. A gente... A gente faz... É... Esses... Esses... Receitas. Isso aqui. Eu gostei muito. Gostei muito aqui em casa. A receita de milharina. Que a gente faz. Cuscuz. É uma delícia. Milharina não, né? Pessoal. É cuscuz. É uma delícia. Não vamos fazer... Qualquer dia desse. A gente faz a receita. Pra vocês. Pessoal. Tem um cachorro latindo aí. Vocês descontiderem esse latindo aí. Porque... É... Outro que fica passando a rua. Aí fica latindo. Aí atrapalha um pouco, né? Aqui tem dois caldos de galinha. Ou caldo de carne. Da picanha. Que eu gosto. Aqui tem molho de tomate. Que a gente compra pra fazer macarronada. Tem... Aqui milho pra pipoca. Pra fazer pipoca pras cuecas. E pra gente também. Bombril. Dos bombril. Que a gente comprou. E aqui tem bastante saco de lixo, né? Que a gente compra pra... É... Juntar o lixo... As folhas lá da... Do quintal. E também pra pôr o lixo daqui dentro de casa. Aí aqui tem... Tem dois incensos que a gente comprou. Porque assim, esses incensos daqui... É... É... Não é muito bom. Porque dá muito carapanã. E... E... Depois que a gente passou a conhecer esse incenso. Aí melhorou muito. A questão de carapanã. A gente consegue dormir sem perturbação de carapanã. E aqui tem... É... Dois também... É... Pra banheiro, né? Que a gente coloca pra... Ficar aquele cheiro agradável dentro do banheiro. E... Aqui... Olha aqui, pessoal. Esse aqui que é a... Que eu mostrei pra vocês. Que a gente coloca no vaso... No... Na caixa do vaso. E quando a gente dá a descarga, fica azul. Olha aqui. É esse... É esse produto aqui, ó. Que eu utilizo no... No... Na caixa do vaso. Ele é muito bom também. Eu gostei muito. E agora toda vez que só compra esse aqui. Pra colocar dentro. E aqui a gente comprou escova pra... Pra família. Pros cuecas e pra nós. E pra mim com o esposo. Aqui essa... Essa... Esponja, né? Essa esponja que eu gosto muito de usar. Porque ela dura bastante. E ela é uma esponja muito boa. Pra... Principalmente pra... Aria... Aquela espanela tramontina, né? Que... É... É... A única esponja que... Que limpa bem é com ela. É por isso que eu gosto dela. Ela rende bastante. E aqui a gente comprou um creme dental. Pra nós. E aqui um vento, né? Que eu não... Eu não fico sem isso daqui pra... Pra deixar de molho minhas roupas brancas. Eu não gosto de... 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 De ver meus cuecas de... Com a roupa encardida, né? E as minhas toalhas brancas também. Que eu utilizo nas minhas clientes. Aí... Eu utilizo esse... Esse daqui pra deixar de molho. E... E um absorvente que eu comprei pra mim. Um absorvente pequeno. É... Duas... Duas barras de sabão cutia. Um... Um amaciante. Eu uso desse amaciante aqui que é muito bom. Então deixa a roupa super perfumada. E... E macia, né? Muito bom. É... Porque aparece um perfume na roupa. Isso é maciante. E... E também... E aí é concentrado. Uma... Uma tampinha dessa. Dá pra... Dá pra... Pra colocar na máquina. Pra... Pra deixar a roupa bem cheirosa. E... O esposo comprou esse produto aqui. Que ele usa, né? Aqui o shampoo dos cuecas. E eu comprei esse produto aqui porque eu vi uma... Uma YouTube falando que é muito bom esse produto pra... Pra limpeza, né? Ó... Aí eu vou... Eu vou experimentar... Se realmente é bom mesmo, né? Aí eu falo pra vocês, tá bom? E aqui tem dois detergentes que a gente compra pra... Lavar garrafa, mamadeira, essas coisas. E aqui o... Aqui tem esse... E tem uma tapa. O sabor líquido que eu uso, né? Que eu uso na minha roupa. Eu comprei quatro aqui, que é com o mês todo também. E pra finalizar, né? O papel de enco. Os papel de enco aqui também. Que a gente utiliza, né? Então... É isso, pessoal. É... Espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? E... E comente aí. Ah, tá. Deixa eu mostrar. É... Porque muitos de vocês vão querer saber quanto foi que custou, né? O pessoal fiquei chocado, chocada com o preço mesmo. Tudo caro, tudo absurdo de casa. Eu vou mostrar aqui pra vocês quanto foi que deu. O valor que deu. Olha aqui, ó. Uau. O papel de enco. Ó. Deu mil duzentos e setenta e quatro. E setenta e nove centavos. Esse foi o valor da nossa compra, tá bom? E isso é porque a gente ainda não comprou carne. Nós não compramos o leite do Vinicius, que é o ninho, né? Que a gente usa. E a massa também. E nós não compramos, porque a gente tá tentando tirar ele da... É... Por isso que deu esse valor. Se não tinha dado mais caro ainda. Então, pessoal. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, dê like. Comente. Compartilhe. E o importante também, que é esquecendo. Se inscreva. Não deixe de se inscrever, tá bom? E... Então, até o próximo vídeo. Tchau.